Olha só, já é Natal, né? Faz tempo? Aliás, nós estamos na reta final, né? Nós hoje estamos aqui na The Angeles gravando um editorial da Estivanelli Moda Masculina como sugestões especiais para você passar o Natal e o Ano Novo em grande estilo. Produções como essa que o Fábio está usando, que é Fashion Moderna, olha só, são três peças, blazer, colete e a calça. Olha a calça sequinha e ele está usando o 100,5, numa proposta mais descontraída, perfeito para você passar o Réveillon em alto estilo. Ou mesmo para ir em um outro evento social, mas a produção está super bonita, jovem, moderna. Como essa, tem outras sugestões. Também na linha de jeans, camisa, bermudas, camisetas, tudo depende do seu estilo e aonde você vai passar. E independente das festas de final de ano, roupa para o dia a dia, para você sair de férias, enfim, sugestões especiais na linha masculina, você encontra na Estivanelli. Diversas produções. Enquanto isso estiver no ar, já chegaram mais novidades, porque a loja recebe ininterruptamente. Confira o nosso editorial, passe pela Estivanelli e desfrute do melhor das festas de final de ano. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL